Descarga e me manda sofrer mesmo Hoje vamos andar em mais um Golf É mais um Golf Turbo Quis fazer uma brincadeira Quis fazer uma brincadeira com aquilo Mas aquilo não valia nada Vamos lá à parte da mecânica Qual é o motor que este brinquedo tem? Então isto tem um... Levou um Turbo a mais Turbo esse Que não tem sequer referência nem modelo Fois tu que fizeste Fui eu que fiz o Turbo Vamos embora Malta, estou às 3500 A Centralina qual é que tem agora? É uma Megasquirt? Olha, também não sabes Isto é que é o que eu te quero É para cá As marcas que se lixe Agora é que a gente vai revelar A potência e o binário que isto tem Quanto é que isto malha? Isto malha... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.